É um papapá, 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 é dois 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 papapá, é É dois, é três papapá, 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 é quatro papapá, é quatro papapá, é quatro papapá, é quatro papapá, é cinco 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 papap O que foi, parceiro? Não sabe ler, não? Ué, você não sabe ler aqui, não, meu? Se liga! 18 papapá! Filha da b****! 18 papapá! Ô, meu irmão! Aí, ô babaca, chega aí! Você é babaca, hein, meu irmão? Ô, ô, babacão, chega aí! 38 papapá! 38 papapá! 38 papapá! 39 papapá! 39 papapá! 39 papapá! 40 papapá! 40 papapá! 50 papapá! – 40... – 30 papapá! 38 papapá! – 40 papapá! 50 papapá! 60 papapá! E agora! Agora! Eu ir volando, eu vou correndo! Obrigado.